. Espírito sem luz! Meu Deus do céu! Vai pra luz! Vai pra luz! Vai pra luz! Faz uma oração aqui e sobe. Segue essa luz, espírito. Teu lugar não é mais aqui. Já deu o teu tempo. Você tem que entender que uma hora chega e você tem que partir. O que houve, gente? O que está acontecendo? Não sei se você é mediúnica, mas você está vendo o que eu estou vendo também. Olha, vamos rezar junto aqui. Meleco, esse aqui é o seu Tuninho. Se você quer ficar trabalhando aqui, você vai ter que se acostumar com ele. Ele é assim. Está vivo. Não, eu vou me acostumar. Eu me acostumo com qualquer coisa. Não aguento mais viver de bico, viu? Olha, eu já fui tanta coisa. Até fiscal de coqueiro eu já fui, meu amor. Então eu me acostumo com tudo. Ué, existe essa profissão? Isso existe. Eu trabalhava num resort, num hotel desses grandão assim. Aí as pessoas ficavam tomando sol embaixo do coqueiro e o gerente ficava de longe olhando assim. Quando o coque ia cair, ele gritava vai que é tua, tafareu! Corri e tum! Catava o coque. Uma vez errei, o coque bateu na minha cabeça, tive um apagão, parei no hospital. Padinho, ainda bem que não era fiscal de jaca. É bonitinho, ficou preocupada comigo, né? Pior foi depois. Eu fui cover da Anitta, né? Mas aí o segurança se apaixonou pela marmita e eu tive que sair. Ué, quem é marmita? Era meu nome artístico, né? Marmita. Ficava dormido. Nossa, aquele colão, menino. Chegava com aquela manga chupada, sabe? Sentia o goi do couro na garganta, coisa interessante. Aí a gente deu pra mim, mas agora tudo vai mudar, né? Principalmente porque eu conheci você, tô aqui agora, hein? Cheirosa, salmística aí, que eu não aguento. Ai, Leleco, para! Para, para! Eu acho melhor você ir lá no quarto do seu Raulzinho e tu acabar de pegar roupa suja. Deu homem livre, não vou não, não vou não. Vai que ele tá com a anaconda pronta para dar o bote, tô fora. Ué, cadê seu tuninho? Ele saiu e a gente nem viu. Tô te falando, acho que levaram. Aí vê, foi para a luz, puxa, puxa o espírito. Vai lá logo. Eu vou lá, mas eu volto, tá? Não vou te esquecer não, viu? Claro. Coisa mais linda com esse cabelo. Ai, meu Deus do céu. Ai! Ele é tão lindo. Por que a pressa, Leleco? Não, é porque eu vou ter que tirar as roupas. As roupas? É. Você quer as minhas roupas? Não, não. A roupa de cama que eu tô falando. Ah, roupa de cama? É. Mas que apressadinho. Você entendeu errado. Leleco, você sabia que eu já fui Miss? Ah, foi Miss? Foi Miss, Miss Guarujá. Ah, que maravilha. Ui, meu Deus. E quem entregou a faixa? Foi Dom Pedro I? Adoro homens bem-humorados. Ai, meu Deus. E por falar em Dom Pedro I, cadê a espada? Ué, gente, a senhora tá me entendendo mal aqui, as coisas aqui. Não tem nada a ver. A senhora tá confundindo. Eu não estou, não. Não estou, bonitão. Eu não nasci ontem, viu, meu rapaz? Essa senhora não fala, eu nem percebi. Meu Deus do céu. Eita, tá bem no meu joelho. Tá morna com o negócio. O que é isso, Leleco? O mal-entendido, o mal-entendido. O que foi, Dona Rosinha? Estravou aqui a coluna, Shirley. Destrava, pelo amor de Deus. Destrava, pelo amor de Deus. Foi, Dona Rosinha. Shirley. Melhorou? Eu vou lá tirar a roupa no quarto do seu Raulzito, que eu já tô achando a cobra menos perigosa do que a Dona Rosinha. Ai, meu Deus do céu. Melhorou? Tá melhorando, Shirley. Vamos lá, eu vou levar a senhora. Sabe que eu acho que eu preciso de uma massagem. É? Por que eu peço um massagista pra senhora? Ah, quero. Mas bonitão, Shirley. Ai, eu vou pedir. Ô, meu comandante! Olha aqui, ó. Todas as roupas de cama recolhidas na maior tranquilidade. Tranquilidade? Então ele não passou no quarto de Dona Rosinha. Eu não sei mais o que é tranquilidade desde que esse sujeito entrou nessa casa aqui. Olha aqui, titia! Em nome da nossa amizade e da sua semelhança com a minha tia, eu vou lhe dizer uma coisa. Você está redondamente enganado. A partir dessa entrada de leleco aqui, a Casa Paraíso vai fazer jus ao nome que tem. Paraíso! Gente! Gente! Seu tuninho sumiu! Como assim? Como assim sumiu? Eu procurei a casa inteira, eu não achei. A culpa é dessa criatura aqui, Machadinho. Você botou um psicopata dentro dessa casa.